Olá, tudo bom? Meu nome é Erika Couto, sou médica veterinária especializada em animais silvestres e exóticos, os ditos pets não convencionais, e hoje convido vocês a assistir conosco aqui mais um episódio dos Tudo Sobre Pet Não Convencionais. Convidados hoje o Tiago Lima, biólogo, sócio do Jiboias Brasil, e o médico veterinário Eduardo Manzo, especializado em pets não convencionais e residente do Instituto Butantan, ele fez há quatro, seis anos atrás? Seis anos atrás. Seis anos atrás já, passando o tempo rápido. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre serpentes. Tiago, trouxe aí as crianças conosco? Ótimo, trouxe sim, aproveitei que estava vindo para entregar bicho para clientes, então tem alguns aqui, duas arco-íris para a gente poder mostrar um pouquinho e falar um pouco mais. Show de bola. E eu queria saber de ti, Tiago, qual é a procura da serpente hoje? Como que está essa procura? Na verdade, é até legal falar assim, porque o pessoal pensa, como é a procura de cobra, como é a procura de serpente, mas na verdade eu acho que procura-se tudo, né? A gente viu um movimento gigantesco, principalmente na pandemia, o mercado pet já veio de uma crescente há anos mesmo, todo ano batendo um recorde de venda, de movimentação, geração de emprego e a pandemia acentuou isso muito. Eu falo que nós somos seres sociais e a nossa carência tem aumentado por causa do mundo digital, né? Porque a gente está cada vez mais digital, convivendo menos com pessoas, então essa carência está sendo canalizada em animais. E olhando menos para o lado? Olhando menos para o lado e então o bicho em casa é um alívio, é uma terapia mesmo, né? Então conviver com o bicho é muito bom. E as cobras, as serpentes entraram nesse bolo, então a procura é cada vez maior, o mercado vem crescendo e o mais legal é o seguinte, crescendo com uma consciência muito grande, né? Então esse dia eu estava conversando com o pessoal da manutenção no site e ele estava falando que a gente tinha que melhorar porque a conversão é baixa. O que você quer dizer com isso? Conversão no site é baixa? Ele falou que tem muita visita e pouca compra. Então ele falou que estava mais de 50 mil acessos no mês com pouca compra, mas isso não é conversão baixa, isso é consciência, porque o site também é uma fonte de conhecimento. Então as pessoas estão buscando informação meses antes de adquirir o animal. Isso mostra um aumento de maturidade da sociedade e aquela compra por impulso, hoje a gente praticamente não vê mais. O que é bom para os bichos e bom para todo mundo. Para todos nós, né? E aí eu vou puxar agora a sardinha aqui para o médico veterinário também, né? Eduardo, qual que é a rotina? Tem a procura antes da compra ou já chega direto com o animal, chega com a caixinha para ti? Tipo, e aí? O que eu faço? Isso é bastante interessante. Porque de forma geral, antigamente, se a gente voltar 5, 6, 10 anos atrás, você tinha consulta para resolver problema. Hoje em dia essa dinâmica tem mudado bastante. Inclusive com consultas de orientação pré-aquisição de animal. Isso é uma coisa que, assim, sempre que eu recebo eu me sinto extremamente feliz. Aí vem a pessoa para trocar ideia, para conversar sobre o bicho que melhor se encaixa na rotina. Isso é uma coisa bem convencional para o público de répteis, para escolher a melhor espécie, o melhor ambiente, o melhor sistema para se formar. Se prepara para receber esse animal, então. Então, prepara. E a gente tem agora também uma dinâmica muito grande das pessoas preocupadas com a manutenção do pet. Então, não resolver problemas, mas evitar que eles aconteçam. Então, a consulta preventiva tem sido uma dinâmica muito grande, principalmente no universo de répteis e serpentes. E é muito legal pontuar, porque, na verdade, a grande maioria dos problemas, eles advêm de manejo errado. Então, o manejo está bem ajustado, são animais bem resistentes em que têm dificuldade de adoecer. Então, manejo ajustado, o BIT vai ficar super bem, né? E a gente, até com essa preocupação, nós temos parcerias no Brasil inteiro, né? Então, como profissionais de clínica, né? A Tucanta está aí entre elas, aqui em São Paulo. Pensando nesse acolhimento. Então, a pessoa que adquirir, ela tem uma consulta de orientação, né? Nos primeiros 15 dias ali, justamente para tirar dúvidas que ela não conseguiu tirar. Hoje tem YouTube, tem manual de criação, então tem um investimento gigante. Tanto que nós temos duas pessoas por conta de tirar dúvidas. É que eu vi você com a pastinha, a famosa pastinha, pode mostrar? Claro, claro. Então, vamos lá, ó. Todo mundo que adquire, o animal vai receber uma pastinha com toda a documentação. Então, é fundamental o seguinte. Porque hoje, beleza, a Uge Voice Brasil hoje está ok, mas e daqui a 10, 15 anos? Então, a gente incorpora na pasta toda a documentação que comprova que no ato da compra, o criatório estava regular com os órgãos ambientais, o GTA, e nós criamos também, vamos lá, é bastante papel, bastante documentação, ainda a criação de Silvestre, a exótica, ela é burocrática, mas a burocracia é por conta do criadouro. Quem compra não preocupa com nada, não tem nenhum cadastro, nós providenciamos tudo. Então, GTA e, primeira coisa, orientação de alimentação. Então, quando a sua cobra tem que comer a próxima alimentação e o peso da alimentação. Então, isso é muito legal porque, assim, um dos maiores problemas criados vem justamente de quê? Erro de alimentação. Então, a gente já coloca num percentual do peso da cobra para não, assim, uma margem super segura. Isso tudo para vir reduzindo, então a gente vai transformando as vivências em aprendizado aí. O Tiago já está dando spoiler das minhas próximas perguntas aqui, até. Acho que a grande dinâmica disso daí está muito relacionada ao fato do cliente que acabou de adquirir sua serpente, que acabou de adquirir seu primeiro animal, ele criar um vínculo criador-veterinário para ele ter um suporte, tanto de criação, como de adquisição de novos pets, como rotina dinâmica de dia-a-dia veterinário. Que nem a gente, qualquer vida é uma vida, qualquer vida precisa de exame preventivo. Então, se a gente estiver no médico uma, duas vezes por ano, por que não o seu pet ir no veterinário? Se não vai, deveria, né? Se não vai, deveria, exatamente. Porque depois você descobrir aí N problemas e ter que correr atrás é a pior parte. E até uma coisa interessante que eu tenho notado isso no meu dia-a-dia, né? No nosso dia-a-dia, depois de adquirir a primeira, a pessoa nunca fica na primeira. É um fato. Não fica porque o vídeo dá pouco trabalho. Então, o custo de manutenção é baixo. E uma coisa legal é o seguinte, aí entra até o papel do criatório. A gente, em 2008 ainda, na orientação do TCC, sobre marcação alternativa para animais. Então, as serpentes, as jiboias no Brasil, além do microchip, elas também vão com um certificado fotográfico. Porque as manchas no corpo, elas são como impressão digital. E essa metodologia foi desenvolvida lá com o jiboias do Brasil. E, a partir de 2018, virou a exigência legal prevista na resolução CONAMA. Então, é uma dupla marcação. Os animais vão com um certificado fotográfico, mais um microchip. Então, isso é o criador ajudando no combate ao tráfico, aumentando a segurança dos animais. Então, assim, a gente tem como contribuir de diversas formas. Nós vamos falar isso aqui no decorrer do bate-papo aqui. E aí vai o certificado de origem, licença de transporte, emitido todo pelo sistema do próprio IBAMA, certificado de regularidade da empresa. E no site está disponível para quem é cliente, para quem comprou e quem não comprou, quem quer comprar manual de criação para download, para estudar tudo, entender tudo que precisa antes de adquirir. Perfeito. E como que é a alimentação, por isso que eu falei que era spoiler, né, spoiler ali. Como que é a alimentação no criatório e como que tem que ser em casa? Vamos lá os dois ali, como que é na criação e como que é em casa. Começar com o Thiago, que é na criação. Então, o manejo alimentar na criação tem propósitos diferentes. Então, a gente tem bicho que está em crescimento, adoração uma fêmea que está recuperando peso porque pariu e animal de manutenção. Então, isso vai influenciar no percentual que a gente já oferta e na frequência de alimentação. Então, a menor frequência que a gente adota no criatório é ser uma vez por semana, uma vez a cada sete dias, depois uma vez a cada 14, cada 21, cada 28. E já animais bem grandes, dependendo da fêmea, comer um coelho a cada dois meses. Então, ela já alcançou o peso de reprodução, a gente faz a alimentação de manutenção porque obesidade traz uma série de problemas e tem que evitar isso aí. É a doença que eu digo que é do século, tanto nos seres humanos quanto nos animais. E a gente vai ter um episódio, mais um spoiler. Ele já está levantando todos os spoilers aqui, pessoal. A gente vai trazer aqui um nutrólogo e euzinha. Vamos falar um pouco de nutrição aí, ligado ainda, humanos versus animais aí. E até curiosidade, a gente tem que passar a acompanhar os animais contra som. E nesse caso é o seguinte, nós estamos numa pena animais que visivelmente estão bem, estão com o corpo esguio, mas já apresentam deposição de gordura em fígado. Então, ou seja, eu não posso passar daquele score. Se eu tentar alimentar um pouco mais, passar um pouco mais, eu vou trazer mal para o bicho. Então, a gente está definindo até o manejo alimentar com exame de ultrassom para não forçar, porque cada bicho tem especificidade. Alguns vão depositar gordura em fígado, outros não. Então, estamos aprofundando aí o acompanhamento e fundamentar um veterinário, um bom exame, uma boa clínica para a gente dar a qualidade de vida para o bicho. Esse link é muito legal de falar também. Porque em cativeiro, um dos principais problemas que a gente observa nos animais mais velhos é a obesidade. O vínculo proprietário-animal é muito legal das serpentes. E principalmente, quando você tem alimentação, acho que é o vínculo mais próximo que você acaba criando com esse animal. Muitas pessoas acabam exagerando nessa alimentação, ultrapassando as taxas metabólicas do animal e tudo mais. Então, é interessante a gente entender que a dinâmica alimentar, principalmente quando se fala de jibóias, são animais com um metabolismo super lento. A gente precisa ter uma regra, precisa ter uma forma de alimentar, uma porcentagem equivalente ao peso do bicho. Então, a pesagem de uma serpente é muito importante para a gente chegar num alimento correto, numa quantidade correta. E essas taxas de alimentação, essa frequência alimentar, tem que ser adaptada de acordo com a vida, de acordo com o crescimento do animal. O que você começa no animal, definitivamente não vai ser igual com um, com dois e com dez anos de idade. E sendo, uma coisa até lembrando, não tem como eu não puxar a sardinha para mim, né, na nutrição, é o famoso querer bombar, né? Querer fazer o bicho crescer rápido demais no começo. E aí, como o Tiago falou, o fígado gorduroso vai vir aí. Isso incursa a vida do animal de forma absurda. Tem bicho que tolera, tem bicho que não tolera. E o problema é que todo mundo acha que é tudo igual. E quer que cresce rápido? Não, cada um tem seu tempo de crescimento, né? E aí vem a outra pergunta, quais são os problemas mais comuns que você, como criador, escuta, depois do pós-compra, depois de um, dois anos, e você, como veterinário? Perfeito. Então, pode começar. Então, eu acho assim, o maior gargalo está muitas vezes na primeira alimentação. Porque a pessoa, às vezes, assim, Tiago, minha cobra não quer comer. Aí, o que a gente já fez? Então, faz o seguinte, você vai fazer um vídeo para a gente do recinto, apresentando o recinto, e depois você vai gravar você alimentando. E aí, muitas vezes, é o seguinte, a cobra está aqui, o cara está aqui, ó, o rato aqui ela não pega, o rato aqui ela não pega. Tipo assim, ou então vai e esfrega o rato na cara dela de uma vez. E o pessoal tem que entender que rato também é um pregador. Né? Então, não é só aquela questão de, tipo assim, eu já vi vários casos de rato comer cobra. Sim. Então, se, na natureza, o rato não pula a cabeça da cobra. Se a pessoa, às vezes, num erro de manejo, chegou muito abruptamente ali, a cobra não vai ficar com medo. Né? Então, são pequenos ajustes ali, mas depois, na primeira vez, fica mais fácil, é bem mais tranquilo. Até aproveitar essa deixa, né, antes do Edu continuar, qual a quantidade que você falou em porcentagem, tudo, se o Edu puder dar essa dica já junto, falando dos problemas, como ele já levantou a bola aí do problema de alimentação. Uma coisa bastante importante da gente ter em mente, quando a gente pensa em quantidade de alimento para uma serpente, é o peso da serpente. A gente gosta de trabalhar com algo em torno de 10 a 20% do peso vivo do animal por mês. E isso pode ser fracionado de acordo com a idade de vida do animal e tudo mais. Lógico, isso é uma estimativa. Você pode alimentar com mais ou com menos de acordo com a situação. Então, por exemplo, uma fêmea em recuperação de reprodução pode comer mais do que os 20%. Da mesma forma que o animal se recupera da obesidade, às vezes vai trabalhar com 5% ao mês, 7% ao mês. É tudo uma questão de você ter a consciência da fase de vida que esse animal está e se ele tem algum tipo de intercorrência ou não. uma obesidade, um animal de manutenção, é um animal de reprodução. No caso dos criatórios, vale esse alerta, tá? Em casa a gente não reproduz esses animais. É importante ter em mente. Então, assim, uma boa parceria com o criador e com o seu veterinário é fundamental para, em cima disso, você gerar um plano alimentar que às vezes vai ser revisto aí a cada seis meses, a cada um ano. E a temperatura? Porque é um réptil que a gente está falando. Como que a gente tem que fazer a manutenção dessa temperatura? Ótimo. A manutenção da temperatura, ela está muito de acordo com o ambiente onde você vive. Não só a cidade, não só o estado, mas a sua residência influencia muito nisso. Então, a maior parte das espécies vão se encaixar muito bem na temperatura de 28 a 30 graus, em um ponto mais quente e de 24 a 26 em um ponto mais frio. Essa é uma temperatura que eu brinco que é a temperatura padrão brasileira, tá? Ela funciona muito bem. Mas, por exemplo, nós aqui em São Paulo, a maior parte do ano eu vou precisar de um aquecedor para a parte quente. Talvez no verão, no ápice do verão, eu não precise desse aquecedor. Mas se você vai para norte, nordeste, isso acaba se tornando desnecessário. Isso, inclusive, é um dos causadores da maior parte dos problemas que a gente vê em cativeiro. Erros no aquecimento gerando diminuição da umidade, ou falta de aquecimento gerando letargia num animal que é ectotérmico, ele precisa de fonte de aquecimento externa. Então, assim, mais uma vez a gente entra naquela abordagem de que 90% dos problemas que a gente vai ver na clínica veterinária estão correlacionados a falhas de manejo, ou por excessos, ou por falhas de falta de conhecimento e tudo mais. Então, assim, você tendo uma umidade correta, um aquecimento correto, um ambiente limpo, uma alimentação equilibrada, são animais que nunca vão dar dor de cabeça. Show de bola. Considerações? Então, a gente já, até fazendo levantamento, nós já vimos estudos, o pessoal dando até 40% do peso da cobra em cativeiro para acompanhamento. Era um trabalho comprido, eles estavam avaliando o tempo de digestibilidade ali. Eu já vi relatos de vida livre, por exemplo, de uma jibué que comeu uma iguana do peso dela. Então, assim, a gente vê, são animais que aguentam gerir presas muito grandes. Só que a gente tem que pensar na criação seguinte, onde eu tenho menos risco? Porque, por exemplo, querendo ou não, a presença de pessoas, o bicho pode, dependendo do cenário, interpretar como predação ou não. Então, várias questões de estresse poderiam acontecer e chegar ocasionando vômito. E vômito é uma das principais coisas que causa óbito hoje em dia, né? Então, assim, esse cuidado é muito grande. Então, se existe risco, vamos dar presas menores. O credor falou, assim, a grande maioria, entre 10% e 20%, na criação, o bicho que a gente quer, às vezes, alcançar um patamar maior. Então, a gente, às vezes, chega 25% a 30% no máximo, mas não bicho pequeno, tá? Então, bicho filhote já em fase de crescimento. Bicho adulto, não. Bicho adulto raramente vai chegar a 20%. Porque, realmente, não precisa, né? Lá no criatório, a gente reproduz uma vez a cada dois anos. Então, a gente tem um ano e meio pra engordar o bicho. Justamente, a gente consegue dar um percentual menor com segurança ali. E tem o descanso, né? Sim, que ele fica um ano de descanso. Ele cria um ano e descansa um ano. E temperatura. Se colocar o gradiente no recinto, tá resolvido. A pessoa, assim, o animal escolhe, né? É, naquele momento. Uma coisa que eu acho muito legal... A zona quente, a zona fria, a mediana. E ele vai... Sim, ele vai escolher. Uma dica que eu dei outro dia pro pessoal numa live, que é justamente o quê? Cobra não dá rolê. Cobra não passeia. Então, é o seguinte. Por isso que, normalmente, são criadas em ambientes pequenos, em ambientes menores. E o pessoal coloca, às vezes, uma toca e põe a pedra quente do outro lado. O ideal é que tenha duas tocas. Uma quente e uma fria. Por quê? Porque a cobra prefere ficar escondida do que a aquecer. Então, muitas vezes, ela vai preferir ficar abrigada do que buscar o aquecimento pra termorregular melhor. E outra, o que eu vejo também, o terrário é mais pra gente do que pra eles. Muitas vezes, a falha do terrário tá no superdimensionamento. Eu tenho lá um animalzinho de 40, 45 centímetros. Vou mostrar. Com um terrário de 2,5 metros. Como pro pessoal ter uma noção de tamanho. Sim. E olha que legal. Estão chegando agora. O pessoal, o filhotinho de uma jubu arco-íris. Olha que linda, gente. E aqui é o seguinte. O pessoal pega um filhotinho desse tamanho e tá com um resíduo de 2 metros. Ela vai custar adaptar. Ela vai demorar a começar a comer. Então, tem um processo, assim, um bicho criado em meio de pequeno, passa a segurança. Então, o que a gente sugere? Põe num terrário intermediário. Daqui a um ou dois anos, você passa num terrário definitivo. Muitas vezes, na clínica, a gente recomenda até ter três terrários, né? Pra fase baby, pro jovem, e o terrário definitivo pro bicho. Olha, gente, que coisa mais linda! O marco-íris da Caatinga é um... Hoje é a nossa espécie de combate, vamos colocar assim. Em termos de mercado, é o bicho mais barato. É uma das mais indicadas pra quem tá começando, né? Um bicho que vai ficar das arco-íris, é um tamanho intermediário, assim. Agora, muita gente fala... Qual o tamanho? Vai chegar até 1,50m, 1,60m. E qual seria o tamanho do terrário ideal pra essa? Pensando num terrário de porte final, a gente tem num terrário de 1,5m por 60 por 60, supri com todas as necessidades um animal de tamanho adulto. Inclusive, sendo um terrário até um pouco maior do que o que é realmente necessário. Enquanto ela chega desse tamanho, eu posso manter na caixa? Nesse tamanho, é uma caixa maior, tá? Isso aqui é uma caixa que a gente mantém em maternidade, a gente tem caixa de transporte e o animal fica pouco tempo. Aqui, um arco-íris do norte, filhotinho. Então, é o seguinte, a gente chama de mini de boia, a menor das arco-íris. Então, em termos de bibliografia, fala de entre 1,10m e 1,20m, o bicho adulto. E aí, o pessoal fala, ah, mas pode chegar a 1,40m. É a mesma coisa o seguinte, quantos seres humanos você já viu acima de 2m? Você conta nos dedos. Então, pode... Isso é um bullying que ele está fazendo com as pessoas baixas agora, sentir uma coisa assim, mas tudo bem. Não, a gente está, a gente está, praticamente, no mesmo patamar, estamos na média, estamos na média. Mas é o seguinte, ah, igual, eu já vi uma arco-íris da caatinga de 2m e 10. Mas foi uma em mais de 30 anos criando. Então, a gente não pode basear nas exceções. E aí, aqui, dois bichos estão, arco-íris do norte e arco-íris da caatinga. Para quem está começando, pet, assim, perfeito, perfeito. Pode jeito. É um animal que você vê ter uma manutenção extremamente tranquila no dia a dia. E se te tomar meia hora durante a semana inteira, a gente está falando de muito tempo. Sim. Com menos que isso, por semana, você garante uma excelente qualidade para o animal. E como que vocês indicam o manuseio, assim que ela chega, você vai entregar amanhã para o novo, os donos, proprietários ali. Como que vai ser? Olha, quando sai do criatório, a gente deixa o animal dormir no banho de imersão. A gente dá uma super hidratada, justamente para ele aguentar a viagem e a chegada ali. A gente recomenda que o pessoal dê uma hidratação quando chega e comece o manuseio. Quando chega, aquela febre não quer pegar. Então, beleza. Pega um pouquinho, curte, depois deixa o bicho descansar. A gente tem que focar na adaptação do animal. Então, ele tem que chegar... O que vai mostrar se ele está bem? Ele comeu. Botou no recinto, beleza, tranquilo. Comeu, espera passar o prazo, a gente fala de cinco dias em média. Depois de passar esse prazo, começa a manusear, começa a curtir o bicho. Mas o foco é adaptar o animal. E quanto tempo de descanso? A gente sugere cinco dias ou até o volume reduzir. Porque em épocas frias do ano, às vezes, deu cinco dias e ainda está com o volume de alimentação. Então, a gente fala não manusear. Porque isso pode levar ao animal a vontade. Inclusive, um dos problemas que a gente vê quando o animal é filhote, chega pra gente, é a ansiedade do novo dono de jiboia querendo ver o bicho comer de forma voraz. O estresse da viagem, o estresse da adaptação, o estresse do primeiro manuseio. O animal precisa se adaptar com o ambiente pra ele se sentir confortável pra comer. A gente fala, chegou, deixa pelo menos 24 horas sem mexer, depois desse período sem mexer, essa é a oferta. Isso que eu queria saber. Porque quando chega, o pessoal já quer chegar oferecendo rato e é o que ele falou, não vai comer. Então, lembrar, ela precisa de um descanso. Pense em você viajando, você quer chegar no hotel e dar uma descansada. Eles vão fazendo uma relação aí igual também. e depois aí sim oferecer a comida. Pra um animal desse tamanho, comida, quanto mais ou menos? A gente tem colocado entre 8% a 12% do peso do bicho pra primeira alimentação ali. E mantendo esse percentual, eles vão crescer bem e se manterem isso na fase adulta, eles vão engordar. Então, assim, chega a fase adulta, tem que espaçar mais. Dá pra manter o percentual podendo espaçar mais. E aí, vocês indicam a alimentação semanal, quinzenal, como que já vai pra essa parte pra eles? A gente, é até uma exigência legal, pessoal, é importante o pessoal saber, todo criador de animal silvestre exótico tem que disponibilizar um manual de criação. No manual, a gente investiu muito em informação. Então, lá a gente colocou uma tabelinha conforme a idade do animal, tudo, a frequência que a gente sugere. dá pra começar com sete dias, depois passa pra dez, depois quatorze, vai ampliando esse intervalo. É importante a gente entender que o animal adulto dificilmente vai se alimentar mais de uma vez por mês. Então, você tem que ter um gradual pra até chegar nessa perspectiva, que é o nosso objetivo final. E lembrar que o animal em casa vai chegar numa perspectiva de idade adulta mais longa do que o animal do criador. Você não precisa que o animal atinja a maturidade sexual com dois, três anos. Por que não afastar um pouco mais isso e garantir uma qualidade de vida pro seu pet? E outra coisa também, quando a gente coloca sete dias, imagina, se ele descansa cinco, a pessoa só vai ter dois pra pegar. Então, a gente muitas vezes, dependendo do escola do bicho, já alimenta a cada dez dias, porque aí você tem cinco descansando e cinco manuseando. Porque o pessoal quer interagir, é o que a gente aborda, dez dias. Não, perfeito. E Edu, agora vou perguntar pra ti, serpente vai no médico veterinário? Serpente vai no médico veterinário de preferência duas vezes por ano. Todos os exames que a gente faz num cachorro, num gato ou na gente, a gente faz numa serpente. Então, um raio-x, um ultrassom, um exame de sangue, um exame de fezes, todos esses exames são preventivos, são rotineiros numa serpente. Então, lembre-se, lógico, existem limitações de acordo com o porte, de acordo com a idade, mas tudo que existe em relação à medicina é aplicável numa serpente. O que você vai ver nela aqui? Basicamente, você vai ver tudo. Tudo que você puder avaliar, você vai avaliar num animal desse. Mas um animal filhote que acabou de chegar em casa, a gente recomenda um preventivo linear, nada muito além. O animal, principalmente, que vem de um criatório legalizado, que vem de um criatório de parceria e tudo mais, ele já vai vir rígido. Mas é importante pra quando o animal chega em casa, o dono novo da serpente entender que esporadicamente ele vai precisar coletar um sangue, ele vai precisar coletar umas fezes, vamos precisar fazer um ultrassom, um raio-x do animal. Até mesmo pra fazer ele virar referência dele mesmo, né? Isso que eu acho, eu como médica veterinária gosto bastante do indivíduo ser referência dele mesmo. Exatamente. A gente trabalha com muita referência de fora, principalmente. Você cria uma curva pra esse animal. Então, a partir de um momento que você tem uma curva de referência, qualquer problema que você tiver, você recove a referência dele e depois a referência bibliográfica da espécie. Show de bola. E lá a gente, por exemplo, a gente sabe a dificuldade que é empreender no Brasil, mas nós somos um dos poucos criatórios que tem médico veterinário full time na empresa. Isso que eu ia perguntar agora pra ti, como que é o cuidado médico veterinário no criador? Lá, a Lara, veterinária, tá com a gente hoje. Inclusive, na rotina é o quê? Uma vez por semana ela passa em todas, ela faz manejo em todas as salas. Então, por exemplo, todas as salas ela olha, justamente porque o tratador tem uma mão boa, tem um olho bom, tem, mas o olhar do veterinário é clínico, né? É justamente procurando alguma coisa que tá fora do do normal ali. A gente procura problema, né? A gente olha e começa a procurar problema, não que tenha nenhum, mas aqui, e pra gente começar aqui já a finalizar, eu queria saber as considerações aí contigo sobre o comércio, né? Das serpentes, né? Como que tá essa parte de forma, como que eu vou procurar, como que eu sei que é legalizada, como que eu sei que eu tô adquirindo da minha serpente de um criatório idôneo? E o porquê comprar de um criatório idôneo, né? Uma excelente pergunta e a gente coloca muito o seguinte, a gente recebe no criatório algumas visitas técnicas de universidades, faculdades, pessoal de postos, e eu sempre faço essa pergunta, o que a gente faz no criatório? Eles falam de tudo, você cria, você vende, você não sei o que, faz pesquisa, só que no fundo, você conserva. No fundo o seguinte, o nosso papel é o quê? Ajudar pessoas. como assim você ajuda a pessoa criando cobra? Isso mesmo, a gente ajuda aquela pessoa que quer criar animal, que ela cria de forma legal. Então, o nosso público não é convencer ninguém a criar cobra, não é aumentar o mercado de cobra, nada, é apenas ajudar aquelas pessoas que nasceram assim como eu, doido com bicho assim, possam ter de forma legal em casa. E o criatório, ele vai além, porque quando você começa a pensar nos benefícios em si, hoje, por exemplo, nós temos três testes de doutorado e duas de mestrado sendo feitas no criatório, então de nutrição, de ecologia, a parte sanitária de uma série de pesquisas, o criatório deve ser usado como ferramenta de pesquisa, a gente só cresce se pesquisar, se gerar conhecimento, então geração de emprego, geração de renda, então assim, imposto para tudo, a gente sabe como é que é no Brasil. Vamos pular essa parte. Na parte de pesquisa, na parte de atender uma demanda de mercado, então a demanda existe, querendo ou não, então a abertura de criatórias no Brasil ficou travada de 2002 a 2016. O que aconteceu nesse período? Explodiu o mercado de cornes negras de animais ilegais, então, ou seja, proibir não resolve. Foi feita a experiência no Brasil de proibir, o que aconteceu? Só estimulou o tráfico. Então está mais claro que a gente precisa ser ofertado de forma legal para aquelas pessoas que querem comprar tenham alternativa de recorrer à legalidade. Se o seu vizinho estiver hoje cheio de bichos ilegais, em casa você não vai saber porque a cobra não faz barulho. Então a gente dar essa alternativa é um alívio muito grande. Desde 2011 a gestão é dos estados, alguns estados têm normas próprias, então alguns criatórios estão sendo abertos. Isso tem feito o mercado crescer bastante, dar alternativas para quem quer animal diferente. E o foco é sempre nesse sentido, ajudar em combate a tráfico, ajudar a preservar as populações de vida livre, porque a gente atendendo uma demanda do mercado, reduz pressão de animal de vida livre. Então o criatório ajuda tanto a preservar, que é o quê? Poupando as populações naturais, quanto conservar, que é gerando conhecimento e educando. Eu falo, todo mundo que compra uma cobra hoje para ter em casa, vira um mini educador ambiental. Sim. Porque as pessoas naquele contexto estão quebrando paradigmas de um animal extremamente preconceituado num país cristão, então infelizmente as cobras pagaram um preço muito grande e hoje as pessoas vão ter a oportunidade de ver que nem toda cobra oferece perigo. Então que podem ser pet, podem ser bonzinhas e lembrando, pet é o quê? Animal preferido. Gosto, cada um tem o seu e está tudo bem. Exato, é aquela velha história, né? Cada um gosta de uma cor, de algo, o que seria, como dizia minha avó, o que seria do vermelho se só todo mundo gostasse do azul. Sim, com certeza. Então eles são ótimos pets. Edu, para a gente fechar aqui. Uma coisa que é muito legal a gente ver, que eu observo na lida, dia a dia com o cliente que vem com o seu pet serpente, você tinha, há uns anos atrás, um público característico que vinha com a sua serpente. Hoje, com a legalização de muitas espécies, de criatórios e tudo mais, você vê um público que não era o esperado com o pet serpente chegando na gente. Isso é um impacto da educação ambiental. Então uma pessoa que num primeiro momento veria ela como um animal ruim, hoje opta por uma opção fácil de baixa manutenção, de baixo custo de manutenção para um pet de dia a dia. É um pet que se encaixa na rotina de absolutamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem 15, 20, 30 minutos por semana para dedicar para o seu bichinho. coisa que não acontece com cachorro, com gato, com periquito, com papagaio. Que exige mais tempo. Exige muito mais tempo. É um animal que, na real, ele vai interagir contigo, mas ele vai preferir ficar a maior parte do tempo quietinho. Que é a dinâmica de qualquer pessoa que trabalha, que tem uma rotina corrida, que é o convencional de todas as pessoas hoje. Eu acho que são animais que têm uma tendência de perspectiva de mercado, de crescimento absurda e que toda essa lenda gerada em cima das cobras é uma coisa que daqui a uns anos a gente não vai ver mais. Então, só para colocar o que vocês consideram de baixo custo. Perfeito. Bom, depois que você comprou o animal e montou o terrário, você vai gastar aí, vamos colocar, uma alimentação, na média, duas vezes por mês. Então, você vai gastar, na média, 20 reais por mês de alimentação, uma vez a cada seis meses, uma consultora veterinária que você não tem vacina porque o animal não transmite doenças e não tem zonose, o pessoal fala a questão da salmonellose. Salmonellose tem um relato em tartaruga e uma criança botou a tartaruga na boca. Então, é um negócio totalmente fora do padrão e lembrando que a cepa de salmonella de réptil, ela não é tão patogênica para o humano quanto a cepa de árvore, por exemplo. 15% dos ovos de galinha que a gente come tem salmonella. A gente tem que lembrar que salmonella é um tipo de bactéria e que existem dezenas de cepas diferentes. A maior parte delas não causam doenças. Isso é uma coisa que as pessoas não lembram na rotina. Então, a gente pode considerar que é um animal que não tem zonose. Não tem, eu acho muito forte. Aí eu vou puxar meu lado aqui, começa a dar um piripaque aqui. Relato, não tem comprovado. Agora, pode vir no futuro descobrir? Pode. assim, até onde se sabe, divulgado. Então, não oferece risco de saúde pública mesmo. E outra, você ter o mínimo de higiene é o mínimo, né? Lavar as mãos, não colocar a serpente na boca, não colocar a cobra na boca, já é uma... Já, já é um começo. Os répteis evolutivamente são muito distantes dos humanos. Então, normalmente, as bactérias que desenvolvem do animal de sangue frio não toleram o corpo, a nossa temperatura média, por exemplo. Isso já é uma grande linha de corte ali. não tem vacina, por causa disso. seria 20 reais menos de alimentação e duas consultâncias veterinárias. Sim, perfeito. Então, gente, queria agradecer vocês pelo tempo cedido e mostrar mais uma vez aqui essa linda por que não ter como pet. Pessoal, obrigada. Valeu, mais uma vez. Alguma consideração? Obrigado pelo convite e até a próxima. E está com dúvida sobre um pet, sobre uma serpente? Fala com a gente, a gente está aqui para isso. Aí, uma coisa que você perguntou, você tem dúvida quanto à origem? Liga para o órgão ambiental do Estado. O pessoal, olha, liga lá para Minas, olha, eu vi um jibói no jibói Brasil. O criatório está regular? E os animais, por exemplo, o certificado de origem do IBAMA que vai tem um QR Code. Você pode validar o documento no site do IBAMA. Então, você consegue saber da legalidade dela, do começo ao fim. E sempre que for adquirir um pet, sempre de forma legalizada. Não vamos ajudar em tráfego nenhum. É crime. Obrigada, pessoal. Valeu, também. Obrigada.